Toda envolvente com vestido bem curtinho Colado no corpo, mas que tentação Chamei ela de gostosa, ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Eu quero ouvir só as gostosas agora gritando assim, assim, assim Normal, mamãe passou açúcar em mim 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 Toda envolvente com vestido bem curtinho Colado no corpo, mas que tentação Chamei ela de gostosa, ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim 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 Eu quero ouvir só as gostosas agora gritando assim, assim, assim Normal, mamãe passou açúcar em mim 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 Normal, mamãe passou açúcar em mim